Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um baúzinho com essa caixinha aqui de papelão e eu tenho certeza que você vai amar o resultado e para você aprender é preciso que você assista o vídeo todinho porque eu vou passar o passo a passo para vocês. Como vocês viram aí eu cortei um papelão da largura da caixa e eu vou fazer aquela partezinha da tampa do baúzinho para modificar para ficar parecendo um baúzinho antigo mesmo. Mas eu gostaria de fazer um pedido para você antes de começar o vídeo, antes de você assistir o vídeo todo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se inscreva no meu canal, deixa seu like, ativa o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo e eu trago sempre novidades para vocês, ideias maravilhosas que eu tenho certeza que vocês vão amar. E são coisas baratinhas que você tem em casa aí, eu sempre facilito muito e fica um trabalho muito lindo, muito chique, viu gente? Muito rico, então você pode até ganhar um dinheirinho, eu tenho certeza, eu te garanto. Então, com o papelão aí mais fino, eu estou fazendo aquela parte da tampa do baúzinho, como vocês estão vendo aí, eu já colei os dois lados, né? E eu vou colocar a fita crepe na abertura, a tampa já tem aquela abertura, né? Flexível e eu vou colocar essa parte aí do papelão mais fino acompanhando a tampa e para ficar abrindo e fechando, eu estou reforçando aí com a fita crepe. Não tem segredo, não tem segredo, fica muito lindo e fica um baúzinho para você guardar trecos, até como porta-joia. Eu vou usar como porta-joia, olha que lindo, gente, está ficando. É muito assim, sem pintar já está ficando bonitinho, em formato de um baú, né? Não tem segredo, tá vendo? É só você conseguir um papelão mais fininho, desses que vem em caixa de bombom, dá para fazer essa tampinha aí bem fácil. E agora eu estou passando a cola quente e vou, pronto, coloquei a tampinha e como vocês viram, eu acompanhei a tampa que veio da caixinha, né? Só estou levantando ela mais um pouquinho para dar o formato do baúzinho. Olha lá, que lindo. Agora eu vou papietar ele todo com jornal picotadinho e a cola quente, gente, a cola milagrosa que eu falo para vocês, a cola caseira, que eu já dei aqui no canal para vocês, a receita. É só vocês procurarem. Eu papietei ele todo, coloquei duas de mãos de jornal, nessa parte aí do papelão mais mole, de cima, eu coloquei três camadas, para ele ficar mais durinho e ficou perfeito, bem resistente. Eu papietei por dentro, por fora, ele ficou bem durinho, parecendo madeira quando secou, fica bem legal. E você pode vender e a pessoa pega, não sabe nem de que foi feito, porque é um trabalho bem legal, assim, interessante e deixa um acabamento muito bonito. Estou acabando de papietar a parte de cima. Reforcei aí, só estou reforçando, mas eu fiz as três camadas na parte de cima, como eu falei para vocês, e na parte do baúzinho eu coloquei só uma por dentro e por fora. Já é um papelão bem durinho, não precisou fazer muita papietagem. Agora é só secar e moldar ele, montar. Eu agora vou colocar, já secou todo e eu vou pegar umas tirinhas do papelão, daquele papelãozinho fino e vou fazer um contorno aí, para dar um acabamento bem legal. Olha só, fica parecendo que é de madeira, né? Fica muito lindo esse trabalho. Vocês estão vendo que ele é muito simples, muito fácil. Qualquer pessoa aprende, é só assistir o vídeo direitinho. Como vocês estão vendo, eu estou colando com cola quente, ele já está sequinho. A cola quente facilita muito, você pode até colar com cola branca, mas a cola quente, ela é mais rápido, né? Ele está lindo, gente. Eu amei esse baúzinho. Agora eu pego aqueles papéis, assim, aquele papel que vem embalagem de perfume, embalagem de sapato, papel de seda. Você amassa bem ele e picota todinho, para dar um aspecto de bronze quando secar. Deixa ele bem amassadinho e vai passando com o pincel, suja todo o baúzinho com a cola e vai colocando e batendo, para não tirar o amassadinho do papel. Quanto mais amassadinho, mais o efeito fica melhor. Aí eu passei nele todo, por dentro, por fora. E o resultado fica muito, muito lindo. As pessoas ficam me perguntando como é que eu faço para ficar parecendo estilo bronze, né? É isso aí, é essa técnica aí, gente. Tá vendo que não tem segredo? Fica lindo e perfeito. Fica muito rica a peça. Pronto, agora eu coloquei para secar e agora eu peguei as forminhas de silicone. Preste atenção, os arabescos, porque as pessoas ficam perguntando, dizendo que não sabem como é que eu faço os arabescos. Eu tenho forminhas de silicone, gente. Eu comprei na internet e também nas lojas de artesanato que tem aqui, eu encontro muito essas forminhas. Se na sua cidade não tiver, você compra na internet, no Google, aí, só pesquisar forminha de silicone. Tem vários modelos e elas são muito legais. E eu estou usando também a massa de biscuit, a massa que eu já dei aqui para vocês, a receita no canal. É uma massa maravilhosa. Ela dura bastante e parece uma massa original. Eu considero como uma massa original, porque ela nunca rachou e deixa os trabalhos perfeitos. Eu estou colando com a cola branca, a massa. E ela cola direitinho. Tem que ter cuidado para não apertar muito, porque eu colo ela molhada para ficar melhor, né? Então, assim, não aperte muito, porque vai tirar o modelo que você fez com a forminha. Vai tirar toda a beleza. Essa parte aí, ó, da forminha, eu fiz os pezinhos. Peguei só aquela parte ali e estou fazendo os pezinhos com a massa de biscuit. E os pezinhos ficam perfeitos, parecendo que você comprou pronto. Diga que o baúzinho não está ficando lindo. Está ficando perfeito. Está ficando chique, gente. Ele agora já secou. E agora eu vou pintar com a tinta PVA por dentro, por fora. A preta, gente, eu estou usando a tinta preta. Você pode usar o marrom também, que fica bem legal. Depois que você passar o dourado, fica bem legal também. Eu estou passando a preta por dentro, por fora. Eu dei duas de mãos de tinta preta. É porque quando a gente pinta, que vai secando, você vê que precisa fazer uns acabamentos. Aí eu passei duas de mãos logo, para ficar bem pintadinho. Agora eu peguei a pátina bronze. E estou passando nos relevos e eu passo de leve nele todo. Passo de leve nele todo. E esse efeito fica muito lindo. Eu adoro fazer essa técnica de trabalho, porque ela é uma técnica fácil, muito simples e fica muito chique. E é uma das peças que mais vende, essas peças aí, com essa técnica. Como vocês viram, era uma simples caixinha que tinha aqui, de papelão. E eu formei nessa peça linda, chique e maravilhosa. Para você dar de presente, para você vender. Eu passo bastante nos pezinhos, para dar mais um charme, né? Para destacar mais. Se você quiser passar menos, você passa. Eu gosto de passar bastante. Porque eu adoro essa cor, gente. Pronto. Tá aí o baúzinho porta-joia, porta-treco. Ficou um baúzinho antigo. Uma peça linda, maravilhosa, que você pode usar, dar de presente, ou então usar como porta-joia. É só você não esquecer de se inscrever no canal, para não perder nada, tá, gente? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos. Peça a seus amigos para se inscrever. Assim, vocês estão me ajudando e eu ajudando vocês também. Olha que perfeição, que lindo. Que mimo, gente. Oi, gente. Fica com Deus. Um beijo para todos.